Que bom, que alegria te ver. Ministra, qual é o principal desafio para a senhora agora? O desafio mais imediato é recuperar a capacidade de coordenação do Ministério da Saúde em todas as políticas de saúde. Estou aqui com o Zé Gotinha, nós vamos ter o desafio de recuperar as coberturas vacinais em todas as vacinas. É um grande motivo de preocupação, a farmácia popular, pensar na atenção de qualidade para a nossa população. Com os desafios de remontar uma estrutura que está, infelizmente, no nosso sistema de saúde que mostrou tanta força, tanta vitalidade, inclusive no enfrentamento à pandemia. Ele precisa de um olhar especial e esse vai ser o foco do meu trabalho em todas as áreas de atuação do Ministério. Agora vai uma pergunta de um carioca para uma carioca. Sim. Situação hospitalar no Rio de Janeiro, hospital de bom sucesso. O que a senhora encontrou nisso? A senhora já tem uma noção do que o grupo de trabalho levantou? Sim, o grupo de trabalho se reuniu com vários atores desse processo, inclusive com os trabalhadores da saúde. Sabemos da situação precária nesses hospitais e vamos ter um grupo de trabalho dedicado, de num período curto de tempo, a apresentar as melhores soluções, não só para o Hospital de Bom Sucesso, mas para o conjunto dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Trataremos disso logo no início. Ministro, só mais uma coisa, a questão da retomada do Plano Nacional de Imunização, o que a senhora está pensando para o início do ano? Então, no início do ano nós já vamos estar com essas metas já anunciadas, já no início da nossa gestão, fortalecer o Programa Nacional de Imunizações, que se tornar um departamento, e pensar a imunização como um esforço nacional, que vai passar pela saúde, pelas escolas, pela área de desenvolvimento social, nós vamos estabelecer uma meta de vacinação para todas as faixas etárias, com a grande visão de recuperar a cobertura vacinal no Brasil. Para isso, nós vamos estar fortalecendo o Programa Nacional de Imunizações e com essa perspectiva, de ser um esforço que vai além da saúde. O Zé Gotinha, que está aqui como símbolo, vai nos acompanhar aí por um bom tempo. O Brasil vai completar 50 anos do seu Programa Nacional de Imunizações, não é possível termos retrocessos nessa área. Já sabemos de muitas coisas, sabemos que uma melhoria na gestão, e facilitar o acesso das pessoas e das famílias que levam as crianças...